É tão mais nova, é acona Muita surta má honra Muita surta má bloca Muita surta má Muita surta má Muita surta má Muita surta má Eu não me lembro de nomes, de nomes, de nomes Eu só lembro de pincade, vizy, masterclass A pincadeira de pedra, eu ando no magas